Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespower pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, cara, hoje eu tô aqui com um vídeo bastante diferente pra fazer pra vocês um anúncio Olá Tim! E aí Flakes, tamo aqui? Daqui a 4 horas, os novos projetos chegando Novos projetos chegando, exatamente! Como eu falei pra vocês, a gente tá organizando a casa dos youtubers de Clash que vão passar o ano novo na praia Beleza? É basicamente isso E um dos convidados é a Tatin, a Tim! E aí, tudo bom, velho? Tudo bom, mano Tá animado? Animadaço, vai ser da hora Tipo, vocês pediram pra caramba pro Atin vir aqui pra nossa casa da praia, beleza? Participar da casa dos youtubers Comentário, era só, vai pra casa do Flakes, então tamo aqui, né? É, vocês pediram, então aqui tá a Tim Só que agora a gente tá na minha casa em Joinville A gente só vai pra praia daqui a pouquinho, tá bom? Então o próximo vídeo vai ser na casa dos youtubers E uma coisa, galera, deixa nos comentários tudo que vocês quiserem que a gente faça Tudo que é desafio, velho, qualquer coisa que vocês acharem legal, comenta aí embaixo pra gente tá fazendo junto Qualquer coisa Que vai ter mais youtubers com a gente, tá? Não é só o Atin, os próximos vão ser revelados com o tempo Na verdade o Elby Godun também vai tá lá, que vocês já sabem, tá certo? E se você não é inscrito no canal, velho, se inscreve aí embaixo Que a gente tá muito perto de chegar na marca dos 2 milhões de inscritos E a gente precisa de vocês, beleza? Mas se você já é inscrito, já deixa seu like que também ajuda a chegar nessa marca Exatamente, tá bom? E hoje, velho, eu quero mostrar pra vocês o deck, na verdade, o deck do Atin Vamos lá, é basicamente o deck que o Atin tá usando pra subir troféu Só que a diferença é que ele tá usando o caçador no lugar da mosqueteira É que o caçador do Flakes não tá nível máximo, então é melhor É subir troféu não, né? Pra desafio Porque, tipo, o caçador é carta nova e tá nível baixo, tá? Então a mosqueteira tá funcionando bem pra caramba, beleza? E é totalmente, é, substituível porque realmente o caçador Ele meio que substituiu a mosqueteira nesse deck Tá bom, então vamos ver se o deck funciona, tá? É o deck do Atin, então eu espero que sim, beleza? Então vamos lá, velho, vamos procurar aqui, Atin Ah, nossa, primeira partida, tá certo? Primeira partida, ganhar uns troféus aí Ganhar uns troféuzinhos porque tá feia a coisa, tá? Ultimamente eu não tô subindo muito o troféu da maneira como eu gostaria Olha o cara que você vem do contra, olha o cara que você vem do contra Mano, um Biel ligando o Skype, um Biel, para de ligar o Skype agora, mano Momento importuno, Royale é com queço? Royale sem queço Royale sem queço, não é com queço, é sem queço Acho que é um dos, é um dos, é, acessos da... de queço Fácil, tá bom? Eu não tenho medo de Royale sem queço não, tá bom? Se fosse o plano de original, aí era uma coisa, mas é acesso, parceiro, é acesso Então a gente vai fazer o que eu gosto de chamar de... Já chegou o primeiro combi de gigante, pô É, infelizmente, nossa, o Mega Serbo ficou vivo, velho Pé aqui, é, não foi aquelas coisas Não, e... Boa! É, a gente deu muito mais dano do que ele vai dar no... da E-Mim Será que não tá com o Fantasmin, amigo? O Fantasma Camarada? Não, é o Gasparzinho Mano, Gasparzinho é das antigas, tá certo? Eu novamente vou usar o gigante pra chamar atenção aqui do morteiro dele E dessa maneira tá... Nossa, mano... Nossa, velho! O que ele tá fazendo? Boa, cara, tá certo Boa! Eu vou tacar aqui, ó E agora eu taco o que? A mão da Mosqueteirinha Amiga? Eu acho que é uma boa, né, velho? Sim Tipo, eu pelo menos vou dar um hit na torre dele O morteiro dele nem vai conseguir encostar Esse esquema mesmo, porque o cara... É, não dá pra ignorar Cavaleiro Não, não tem como Não, Cavaleiro não dá pra ignorar, tá ligado? Tipo, a Mosqueteira também já deu muito dano na torre da direita Se você manter esse hit aí, vai dar bom, cara, vai dar bom É sucesso e alegria, ô... Sucesso e alegria Tá Tá, mas aí não tem como manter o hit Não tem como... Não, beleza, beleza, não tem problema Qual que vai ser a pegada? Eu vou gastar aqui o Fantasma no morteiro dele Eu não queria fazer isso Tá bom? Peque Nossa Peque Peque Mentira, velho, não tem problema Não tem problema Vamos fazer o seguinte Vamos combar aqui na torre da esquerda dele O morteiro não vai dar conta de dar tanto dano assim Um zapzinho só de sacanagem E dessa maneira, beleza, se ela para de apitar Pelo menos... Ó o mineiro vivo ali, ó, Tim Boa É, foi bom esse veneno, né? Sim, sim Pelo menos, ó, eu vou dar conta de matar as arqueiras dele E eu já tenho o gigante na mão Ou seja... A gente só tá preocupado agora que ele pode tentar ciclar foguetão Não, não vai fazer isso Eu duvido Pera aí Mosqueteira, pra gente dar conta aqui dos morceguinhos do rapaz E novamente a pegada é essa A gente vai ficar forçando combo de mineiro na torre do rapaz, beleza? E aí, aí protegeu pro lado dele Aí já era, rapaz Aí protegeu pro lado dele O zapzinho só de sacanagem? Peque Maravilha, mano Eu nem preciso agora Pera aí Guardas 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 Vai gigante Vai gigante Boa, velho Aí sim, hein? A primeira partidinha já foi pra casa Eu espero que ele não consiga atacar um espelho com foguetão Não, não tem como Ele já mostrou todas as cartas, eu acho Pelo menos isso Tá certo? Valeu aí, brother Foi um prazer jogar com você Tá bom? Zezinho que usa morterinho, né? Eu vou mandar chorinho, cara? Usa morterinho aí, velho Usa morterinho aí, rapaz É que assim, toda vez que tu joga contra morterinho Tem que mandar choro Pro cara tomar A vergonha na cara Tá certo? Nada contra quem usa morterinho Mas é um deck que eu acho Apelou pra caramba E que não Chato pra caramba Não perde de empate É aí que tá Tipo, o cara não perde É que o cara vacilou Tá ligado? Porque se ele quisesse desde o início empatar É só jogar o morterinho aqui em cima É, já empata Entendeu? Aí ó, o Atin também concorda comigo Tá? Que eu falo isso A galera reclama Mas não, é verdade Porque tipo, o deck de mortero É muito zoado Beleza? Vamos jogar contra o Bejim JOL Do Monga Littem Party Por que que acontece de tanto A gente usar mortero? Porque é muito barato E é... É um deck de cartas comuns É cartas comuns Exatamente Tipo, uma pessoa que nunca gemou na vida Consegue ter ele nível máximo E consegue, é... Tipo, subir muito troféu com ele Tá certo? Porque como é só carta comum Acaba sendo mais fácil É, por isso que tem muito Pessoal usando corredor Ou morteiro, né? Nossa, Tim Nossa, Tim Ih, tá chegando ali o mineiro Ó, ó, ó Ó a pegada, ó a pegada Atinga sendo esse golpe Atinga sendo esse golpe Beleza Ah, esse aqui é muito bom, mano Beleza Eu nem vou gastar o venenão Porque agora Olha só, olha só Mano É muito ridículo É muito ridículo Porque mesmo que eu taque o fantasma Na frente do gigante Mano, isso é muito apelão, velho Porque a torre vira no gigante De qualquer jeito Exatamente Por isso que muita gente Deve estar usando o barril de esqueletos Porque o barril de esqueletos Tanca e mesmo que eu não moia Com essas esqueletinhas Mentira que ele tá usando Ah, o cara tá trolando Não, não, não Eu tô achando que é trifecta Tá ligado? Calma aí Mineirinho Aqui no coletor dele Isso aí errou o ano Vai tomar muito dano, velho Vai tomar muito dano, velho Ele errou o ano Exato Não, é retrospectiva, Tim Retrospectiva 2017 Tá bom? Trifecta Daí daqui a pouco ele A próxima Ele deve ser youtuber E o próximo jogo Deve ser de... Vamos ver De Gigante Poisson Não, de Poisson não Mas é verdade Mas também tem o... P.E.K.A. Double Príncipe P.E.K.A. Double Príncipe Não, esse aqui é mais velho, pô É, esse daí é do... Esse aqui é mais velho É de 2004, não, mentira Eu acho que o Trifecta Que veio calterando o Gigante O Trifecta Veio calterando o Gigante Com gelo ainda O P.E.K.A. Double Príncipe Sim, tô ligado Mano, olha o que o cara Tá fazendo, beleza Tá, eu realmente Não sei qual que é do cara Qual que vai ser a pegada Ó, como ele só tem Um mouse que ter Faz um P.E.K.A. Gigante Que eu não sei o que ele fazer, velho Ô, louco Como assim, como assim Ô, louco, beleza Calma aí, pós Em cima de tudo Chegou aqui com um elemento Surpresa pra cima de nós Não tem problema Tá ligado? Porque a gente vai levar a torre dele É, tipo Beleza, cara Beleza Olha o como do menino, mano Ele tá usando o mineiro Como assim, cara Tipo Eu acho que errou o Ana Errou o deck também Não faz muito sentido o deck Eita Eita Eita, P.E.K. Um zapzinho É, não morreu Mentira que não morreu Cuidado com o mentira Não, calma Opa, opa, opa Calma Nossa, o Espírito de Fogo Como vai Uuuuh Uuuuh Que safado, velho Tipo Não que ele vá conseguir Virar esse jogo Nossa Ele quase tomou três coroas Agora que eu vi, mano Mas deu um sustinho ali Não, deu um susto Deu um susto É que assim Quando o jogo tá muito fácil Tá ligado? A gente acaba jogando Meio que de qualquer jeito Tá ligado? Olha, só quase tomou três coroas Eu vou deixar ele levar Só pra dar três coroas nele Só pra ele ver que eu não tenho medo E que eu não tenho medo do perigo O Espírito está de sacanagem E eu queria que ele levasse as duas torres Só pra dar três coroas no No Beijing JOL Você queria ver o Flex tomar duas coroas Nem ver, nem ver três coroas Não, é que tipo Ele vacilou, cara O problema foi o coletor Jogou de qualquer jeito, entendeu? Nem esperou atacar Só simplesmente jogou ali É, vamos lá Tim, agora terceira partida Vamos ver se o deck do Atim Tá rolando Por que eu falo Atatim de vez em quando, tá bom? Eu não vou entrar nos detalhes Não vou entrar nos detalhes Nem entra nos detalhes Mas Então Um É que tem uma amiga do Umbiel Que a gente uma vez comentou na live E o Umbiel E ela Chama o Atim de Atatim Entendeu? Não só fala Atim Fala Atatim Então a gente brinca com o Atim Chamando de Atatim também Beleza Não dá pra entrar nos detalhes Mas enfim Deixa eu tacar aqui os guardas E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa Gigante atrás do fantasma É uma boa isso? É, não foi o ideal Nessa situação era melhor ter o gigante O fantasma real atrás, viu? Nossa, beleza Olha o lag, olha o lag, olha o lag, olha o lag Olha o lag, olha o lag Pesada, mas o gigante ali bateu Não, pelo menos Nossa, velho Ui Quase deu Mentira Se eu conseguisse mudar o agro Ia ser muito da hora Eu não, tipo Que? Mostra o lag, pegou? Pegou? Como? Se fosse eu jogando Não ia pegar nunca Também eu não botava fera Essa bola de fogo não, mano Mentira Caramba, beleza Tu acha que é um combo rápido gigante? Ou recuado? Joga um gigante com ganho, certo? Beleza, não Vou tacar recuado Demorou muito pra falar, Atim Pode ser, pode ser Tipo É, são É debatível Ambos funcionam Ele não mostrou o daqui inteiro Então a gente não sabe O que que tá rolando Eu acho que tem bárbaro, cara Ou não tem bárbaro Acho que não Já teria jogado antes Nossa, beleza Calma aí Ó, o poison em cima de tudo Beleza Ele vai tacar o que? Cavaleiro, mano? Nossa, parça Um zapzinho só de sacanagem Eu só preciso dar conta Esse mago elétrico vai encher o saco, velho Mano, que raiva desse mago elétrico É, não Que tipo Eu não vou levar aquela Tipo, eu levo aquela torre, tá ligado? Ainda mais Com os guardas E o fantasma e a camarada Será que vai, Atim? Ele vai jogar o cavaleiro Ou não, ou não joga Ou não joga Ou não joga Ou não joga Ui Canhão, mano Beleza Pelo menos agora Ele não tem nada pra counterar o meu gigante Ele vai tacar o gigante real na direitinha Aí você já mete um Já embala o contra-ataque Ó, ó, ó Já era, mano Agora, meu parceiro Agora, meu parceiro Vai ser essa trocada Não, vai ser uma troca de torres Tá certo Calma aí Pode em cima de tudo Se eu zapiar vai ser legal Um zapzinho só de sacanagem Boa, velho Maravilha Agora eu vou dar conta de levar a torre dele Pelo menos eu acho que sim Não vou dar conta? Não, mas na próxima jogada eu levo E tipo, esse gigante real dele Não vai Peque Beleza, exatamente Ele errou Beleza Beleza Calma Eu não Acho que os guardinhas até levam Será que leva? Mentira Mentira Ô, louco Tá bom Vamos tacar o gigante aqui na direitinha Não, a gente dá um combo muito da hora Fala aí Qual que é a pegada? Não, ainda não dá Beleza, isso é bom Isso é bom Calma Quando você conseguir fazer o combo Eu te mostro esse negócio, hein Tá Peque Maravilha Ele não vai conseguir levar a minha torre E agora E agora Opa Aqui Peque Pode em cima de tudo Maravilha E tem grande chance disso não dar em nada Olha só, olha só Já já Qual que é o combo aqui Fala aí Vou te ensinar o combo Ele vai colocar o gigante real no meio Se ele countera com Guardas mega servo Na verdade Eu tô achando que isso vai dar em parte Ah, aí trolou, né, mano Isso, boa, boa Beleza Beleza Eu só preciso parar isso Nossa, mano Beleza Uma bola de fogo na mosqueteira Tá bom Tá ligado? Tá legal Eu não vou falar nada Tá bom nada Vai dar em parte isso Aqui no meio, né Tipo, o problema é que não vai dar em nada isso, cara Não vai dar em nada Nossa, ficou vivo Beleza Eita Olha só, olha só, hein Não vai levar Só cuidado pra não tomar Não, ele não vai Tipo, não vai nem nada essa partida É isso que eu tô falando Ó, aqui o fantasma amigo no meio Um zapzinho só pra garantir Ui Ó Ah Vai, vai, vai Vai dar aquele empate mesmo Meu Deus Você joga a bola de fogo na perda Nossa senhora Beleza Bateu o nervosismo agora Uma bolinha de fogo quase chegou Nossa Tá bom Foi muito perto Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like aqui embaixo E também passe no canal do Atim, tá Tu tem que falar tchau também, Atim Tchau, tchau O cara tá com medo Valeu, tá Tchau